O percussão que eu tô falando, surte, embalo, essas coisas. Não tinha. Ele tá falando com uma grande percussão, né? É, tinha percussão conga, perfeito. Tô falando de percussão na cara. Percussão mesmo, como o instrumento principal. O núcleo percussivo, com a batida voltada à percussão. Com as claves de percussão, junto com a batenda com o forró. Não tinha isso, não tinha. E o Tiaguinho saiu também, e foi quando... Quando apareceu o Felipão. O Felipão em 2002 tinha sido dispensado, ou brigou, sei lá, com o pessoal da... Não deu certo, mas no aviões. E ficou só a Solange e o Xande, né? Sim. Aí o Bezerrão, da rádio Tropical, ligou pra mim. Eu tinha uma amizade com o Bezerrão. Ligou pra mim. Que já tocava bala de chiclete com o Tiaguinho na rádio dele. Na Tropical. Através de um grande amigo meu, Ticiano. Deu as velas vivas. E foi o cara que me apresentou o Bezerrão. Ele que tava... André, tu tá onde? Eu tô em casa, vem aqui. Então, eu tô na casa do Bezerrão. Fico em sei lá, apresentou o Bezerrão. Ah, André, tem uma banda pra balar. Tá começando as abombadas. Aí, rapaz, vou dar uma força e tal. E começou a tocar na rádio Tropical a bala de chiclete na voz de Tiaguinho. Não foi com o Filipão. Começou a tocar a bala de chiclete na voz de Tiaguinho. Quando o Tiaguinho saiu da banda, ele ficou sabendo. Ele ligou pra mim. Cara, tem um cantor pra tua banda. Aí eu... Quem é, cara? É o Felipe. Que o cara que saiu do avião. Ele... Dá certo na tua banda. Aí fez o contato. O Felipe foi... Marquei o ensaio. O Felipe foi... Nessa época, não tinha percussão ainda, tá? Eu tava tentando descobrir... Como é que essa banda ia estourar. Já que o Baba Bibi não deu certo, né? Vamos procurar outra coisa. E... O Filipão foi ensaiar e tal. Chegou lá com aquele jeitão dele. O Filipão era... Na época, não era a Filipão era a Felipe. Ele... No aviões... Eu acho que eles tentaram botar ele como o tipo... É... Em cima do Gleice Gavião. Era estourado. Então ele chegou muito... No ensaio, ele chegou muito Gleice Gavião. Papelzão, fivelazão, bota aí... Assim, cara... Quantos anos tu tem, bicho? Aí ele... 20. Nossa... Aí... A gente fez o ensaio e tal. E o cara tem que melhorar algumas coisas. Melhorar algumas coisas. Ele foi conversando e tal. Tentar procurar o estilo próprio. Não ser cover do... Do Gleice. Aí foi trabalhando isso. Em termos de visual, de tudo. De até roupa usar. E a banda, nessa época... Tocava dois... Três shows por mês. Pouco, era pouco. Cachezinho de 500 e tal. E eu já tava... Banda de boteco. Não era clube mesmo. Não, eu digo assim... Tocava em clube. Na realidade do boteco de hoje, né? É. A gente tocava... Pô, era... Era banda grande. Pô, bateria, baixa, guitarra, teclado... Pô, a banda... Muita gente. Era banda mesmo, né? Era banda. E... A galera da... Que eu... O pessoal da Proba lá... Principalmente o... O cara que era meu sócio. Rapaz, acaba com essa banda, mano. Vai pra canto nenhum, não. Eu escutei muito isso, pô. Essa banda não vai pra canto nenhum. Tá gastando teu dinheiro. Eu posso dizer assim... O dinheiro é seu ou é meu? Uhum. Meu. O dinheiro não é meu? Posso rasgar, posso tocar fogo, posso... Dar. Então eu vou investir aqui. Porque eu tenho certeza... Que... No dia que eu encontrar a identidade dessa banda... Essa banda vai... Vai se embora. Vai se embora. Eu tinha certeza na minha cabeça. E eu ouvi o pastor Assis Monteiro. Onde saia lá na Desbargador Moreira. No estúdio do Cíldio. Aí a AM Produções era... Na Coronel Alves Teixeira. E aí na Desbargador Moreira... O... A... A FM Tropical. Aí eu ouvi o Assis passar com... Os empresários. E voltava pra... E olhasse... Rapaz, um dia... Eu vou entrar na AM. A AM, pra quem não sabe... É... O que é hoje? Aqui em Fortaleza. É a... A vibe. Da época. Todas as bandas estouradas tinham que estar lá. Todas. Então, na minha cabeça... Um dia eu ia participar... Minha banda ia fazer parte da AM. Era... Era... Desejo, né? A vontade. Eu botei isso na cabeça. Um dia a Zabombada vai fazer parte da AM. Só que eu não... A banda não ia pra casa nenhum. E eu... Caramba, como é que eu vou fazer, cara? Só gastando. Gastando, gastando. E eu tava no final. Não tava no limite já. Tava no limite. Pensava, rapaz. Vou acabar com essa banda. Não pode. É tipo aquele desenho animado que você vê... Que o cara tá cavando, cavando, cavando. Chega bem perto do tesouro. Ele volta, né? É. Eu sempre lembrava desse desenho aí. O cara não vou parar de cavar, não. Vou insistir mais um pouquinho. Ganhava na Prabalar. Investia na Zabombada. Ganhava na Prabalar. Investia na Zabombada. Prabalar bem. Graças a Deus. Micareta, tocando, pá, 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 pá. 2001. A gente foi tocar uma micareta em Camucim. Isso antes do Estouro da Zabombada. Olha que interessante. A gente foi tocar uma micareta em Camucim, Camofolia. E a gente sempre tinha a filosofia lá. Isso é pra Bala. Certo. Foi fazer a micareta em Camucim. E a gente sempre teve a filosofia que tocando pra um milhão e tocando pra uma pessoa, ou o show tem que ser o mesmo. Você não sabe quem é aquela pessoa. Tem que fazer o mesmo show. Mesma qualidade. É como se fosse tocar pra um milhão de pessoas. E a gente tinha um hold, cara. Que esse cara era fera demais. O Jarbas. Feríssimo. O cara é profissional extremo, cara. Profissional extremo. Eu ia dizer assim, ó. Não sobe ninguém. Nem o dono da festa subia. Tipo. Comício da Patrícia Gomes na Barra do Ceará. O palco gigante com a foto dela gigante. A gente passou o som. Deixou tudo pronto. A gente desceu pra jantar e voltava pra fazer o show. Jarbas. Não sobe ninguém. Pode deixar. Quando eu tava chegando a Patrícia subia da escala. Pra fazer o comício. Ele barrou a Patrícia. A senhora vai pra onde? E eu olhei e corri, meu filho, pelo amor de Deus. Não sobe ninguém. Não sobe ninguém. E eu olho pro bando. Olha pra foto. E ela rindo a Patrícia. Não, meu filho. Pode deixar. Ele era esse cara, sabe? Tipo assim. A gente fazendo lá em Bela Cruz. Um comício. Um showzão. Onde podia fazer showmício, né? Que era muito bom. E a gente... Tive de voltar. Muito show, cara. Muito show. Tive de voltar. Muito massa. Eu fiz toda a campanha do Juracir Magalhães. Por que, Thiago, que bloquearam e seram? Era bom demais. Vou abrir outro parênteses aqui. A gente entrou na campanha do Juracir. Tinha um núcleo do Juracir que ia fazer um show místico lá no Jockey Club. Aí a banda faltou. O Juracir, pra quem não sabe, é um dos maiores prefeitos de Fortaleza. Foi eleito o melhor prefeito do Brasil, né? Aí foi. Foi. Foi até no Jô Soares. Foi o melhor prefeito do Brasil. Aí... Legal. É... Ia ter o comício à noite e tal. E cadê a banda? A banda faltou. Aí o pessoal responsável pelo núcleo. Existe alguma banda aqui no bairro que vocês... Ah, pai, tem uma pra balar. Aí chegou o pessoal lá em casa. Falou comigo. Pai, vocês têm condição de tocar hoje à noite, tá, hein? Três, quatro. Aí... Vou dar um exemplo aqui, tá? O cachê da banda era... O cachê da banda era... Certo? O cachê da banda é dez mil reais. Aí os três X. Trinta mil. Aí ele disse... Não, eu pago dois X, depois vamos. Aí te tocou, o show arrebentou. O pessoal ficou louco. Aí tinha uma agenda, né? Apagando o nome da banda que faltou e botando pra balar, pra balar, pra balar, pra balar. Rapaz, tocava todo dia. Que legal, cara. Todo dia. Todo dia tinha show. Barra diferente. Aí tem muita história, viu? Aí tu comprou um Hilux. Não, eu nunca comprei um Hilux. Aí tu comprou uma casa. Na verdade, eu nunca comprei um carro zero na minha vida. Tu só investi em banda. E nunca prometi carro zero pra ninguém. Eita. Polêmica. Eu nunca tive carro zero. Como é que eu ia prometer carro zero pra alguém? Verdade. É porque nessa época tinha um lance dos passes, né? Vem pra minha banda, ele dá um carro. Os empresários falavam isso, né? É. Mas vamos lá. É. Campanha política foi show demais, cara. Show demais. A gente tocava todo dia. Olha aí, tá só dando... O Darlson. É, vai só esquentando aí, mocha. Ele tá só dando corda aqui. Tá esquentando. Não dando corda não. Eu tô lhe acompanhando. Vai, vai, vai. Vai, mãe. Vai que solta, né? Não, é porque senão vai ficar aí quente com ele. Não, tá de boa. Nós paramos aonde, Dudu? No seu showmício. Você riscou o nome da banda, fez um monte de show. Nunca deu carro pra ninguém. Nunca, jamais. Dei pra minha esposa, minha ex-esposa. Tá. Aí tudo bem, né? Lógico. Mas vamos lá. A gente tava comentando sobre o quê, cara? Tá bombado. Tá bombado, macho. Sim, aí a história do... Você queria desistir da banda. Não, eu tava nos finalmente já, cara. Finalmente, eu tava quase pra aquele boneco voltar, né? Do dezembro e depois dando pra mim. Mas eu sou um cara que eu gosto de insistir. Botando a cabeça, eu vou até o fim, meu amigo. Aí, pá, não vou desistir. Até o pessoal, não, isso não vai dar nada. Não, não, não. Vou, vou. Vou encontrar. Certo dia, cansado pra caramba. E você lembra do canal que só passava, clipe? Teve União. Teve União, né? Mãe demais. Aí eu... Cansado, aí eu comecei a botar nos clipes, ó. Passava o clipe de um, tal, o clipe de outro, clipe de outro. Aí passa um clipe da Ivete Zangala. Acho que a música era festa. A música da Copa, né? Cara, aí vem passando aqui o palco. Tá a banda tocando, é o cara de cobra, que é o percussionista. Tocando com o surdo virado. Aí eu... Meu Deus do céu, cara. Tá na minha frente o tempo todo e eu não via isso, cara. Eu vou botar uma banda de forró com percussão, cara. Pra balar. Vem de rastafário. Eu pulei um detalhe, eu passei dez anos tocando, viu? No começo, toquei, 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 toquei. Sim. Depois, vim pra produção e tal, e outras pessoas tomaram o lugar. E eu fiquei só... Teve que partir pra isso. Mas toquei, toquei pra caramba. Aí, eu... Caramba, bichinho. Isso na minha frente, cara. E eu não via. Forró percussivo. Qual é a banda de forró percussivo que tem no Brasil e no mundo? Nenhuma. Não tinha. Nem em Salvador tinha, pô. Salvador, que é o beijo percussivo. Nunca teve forró percussivo com percussão. O percussão que eu tô falando, surto, timbao, essas coisas. Não tinha. Ele tá falando com uma grande percussão, né? É. Não tinha percussão conga. Conguinho. Perfeito. Tô falando percussão na cara. Com os... Com os... Como o instrumento principal. O lucro percussivo. Com a batida voltada à percussão. Com as claves de percussão junto com a batenda com o forró. Não tinha isso. Não tinha. No outro... Rapaz, eu não consegui dormir. Passou... Viu o dia amanhã. Você liguei. Vai pro estúdio do Sild. Vai pro estúdio do Sild. O Sild é o estúdio que tem, que a gente sempre saiba lá. O estúdio pequeno de pra caramba. É conhecido. Até hoje tem, não tem? Tem, pô. Tem. Grande Sild. Aí, chamei o baterista e dois percursos e eu fui. Pra esse ensaio. Porque a prova lá tinha sete percussionistas. É, nessa época, só pra tu ter ideia, a prova lá tinha sete percussionistas. Todos em cima do palco? Olha aí. Que isso, velho. Olha como era a prova lá. Na verdade, a gente deixava... A gente tocava com cinco e dois e ficava revezando. Olha a formação da prova lá. Se você quiser pesquisar aí, Dudu, pede pra ele pesquisar o DVD lá de Mostra Europa. Pra ele olhar como era a formação de palco. Cinco percussionistas. Quatro metais. Caraca. Que era barítono, tenor. Não. Era sax tenor, sax barítono, trombone, tropete. Baixo, guitarra, teclado. Caraca. Cinco percussionistas. Três cantores. E três cantores. Ó, esse aí é um DVD gravado lá em Mossoró. Mossoró, cidade junina. Esse é o Municipal Santos, que é o segundo cantor que entrou em Salvador. E nessa formação aí é... Ele e o Toy, que é outro cara que era... O Toy Muvuca, que é... Esse cara na frente mesmo, né, cara? Olha aí, um, dois, pode contar. Esse aí é a Prabalá. Tá, tá. É, a Prabalá, acho que é a forma. Eu queria que desse um... Vai aparecer já o público pra tu ver. A Prabalá tinha mais de dez fã-clubes no Rio Grande do Norte. Olha aí, Moçoró. Porra, até aqui, velho. Estação das Ares, 2005. Loucura, velho. 2005, eu tinha nove anos de idade. Olha aí. E o André Wilson, o André Wilson, aí, estourado. Cinco personistas. O Dudu tá aqui na frente, na Bavirina. Mossoró, cidade junina. O Dudu tem uma história legal na Prabalá. A gente ensaiando e ele é 2015. Coincidentemente, eu tenho um registro desse show em 2005 com a calcinha preta. Eu tenho esse DVD. Tem? E foi nesse? E foi em 2005, cidade unida. Acho que foi nesse dia aí. Foi. Vocês tocaram com a calcinha. Era só banda pra calcinha preta. Tem uma coisa que... Tanto com a Prabalá, como a Zabalá. Deixa eu contar aqui, algumas histórias com a calcinha. Foi exatamente nesse show. Depois eu te mostro. Esse é o Toy Muvuco, ó. Bota aí, beijo, pra ele ver. Calcinha preta 2005. Mossoró, que vai aparecer. É exatamente esse. É exatamente nesse mesmo palco, mas mesmo jeito aí. Até a câmera, aquela camerazinha que pega de longe ali. Tem. Não, mas eu acho que é um vídeo. Apareceu o vídeo. Vamos procurar aqui o... É. A música é... Tarde de man... Mas, enfim, tem. Eu achei meu anjo. É, pronto. Mas é nesse mesmo show aí, ó. Pode ir passando aí pra ele ver o palco, ó. E tem umas partes que fica de longe. Já dá pra ver se mostrou a cidade unida. Foi nesse mesmo show aí. Tá vendo, ó? A câmera de longe, ó. É o bag, né? Não, Neto. Eu tenho esse DVD. Eu faço pegando. Eu participo durante 10 anos, você está vendo. Foi. Cara, o Rio Grande do Norte abraçou a prabalada de um jeito, meu amigo. Você não tem noção, não. Um grande abraço pra galera do Rio Grande do Norte. Um estado que abraçou demais. A gente tocou de todo o Rio Grande do Norte, tudo. Um abraço pro Eider. É, um abraço pro Eider pra balada. Grande abraço, meu amigo. Vamos botar o Dudu aqui na mesa também. Nós estávamos aonde? Dudu é conversador. Desabombada, desabombada. Sim, mesmo. Separa logo o microfone pra ele, né? Separa, separa, separa. O artista é esse. Não, meu amigo. O artista. Entendeu o artista aqui, né? Vou botar ele na mesa. Bota, 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 bota. Sim, aí, cara. Eu assisti desse vídeo da... Da Ivete. Com o cara de cobra tocando surdo. Deitado. E eu, caramba, bicho. Como é que pode estar a minha cara? Aí fui marcar o ensalado no CIL. No outro dia eu fiquei louco. Aí, levei dois surdos. O timbal. E o artista. Faz a levada do forró. O cara... Eu acho que era até o Cláudio achou. Batei daí. Eu cheguei pro percussão. Tu faz isso. Tu faz isso. No outro surdo. E eu peguei o timbal e fiz. Pra não descaracterizar o forró, tá? Eu tinha muita preocupação com isso. Tá. Aí, tá. Fez a clave. Quando tocou a clave, bicho. Tem noção, não. Fiquei todo arrepiante. Isso aqui é a zabombada. Aí os caras ficaram olhando pra mim. Mas é o que, macho? Aí os caras olhando pra mim. Sem entender nada, né? No estúdio. Esse cara tá doido. A zabombada a partir de hoje vai ser isso aqui. Aí já marca ensaio. Cara, vamos aqui, vamos aqui. Isso, o Fidiporti acabou de entrar na banda, né? Aí leva... Aí leva... Tinha sete personagens da prova lá. O cara, eu tô precisando de três personistas lá e tal. Aí... Não, não. O cara bem ganhando bem. Não vou, não vou, não. Aí um foi, o outro foi. E tive uma pequena dificuldade no começo. Mas depois foram. Os caras apostaram, né? No esquema. E... Começou a brincadeira. Montar repertório em cima dessa batida. Então era... Tudo que eu tocava, eu tive que fazer outro repertório. Totalmente diferente pra se adaptar àquela batida, né? Música... 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 Música...